Olha o brinquedo! Brinquedo de Wendy! Deixa eu ver! 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 Deixa eu ver esse brinquedinho! Cadê? Wendy! Tá comendo o que? Achou aquele, sua doidinha? Um besouro? Está muito crocante! Pegou! Pegou não? Pegou! 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 Causa pra beber água Né, cachorrinha? Uai! Pulou na minha cara Pera aí que eu vou dar uma surra Pera aí Vem cá Vem cá Vem cá pra dar um couro Vem cá Surra nessa bunda sua Couro nessa bunda sua Vem cá Vem cá pra dar uma surra Surra nessa bunda Couro nessa bunda O que você tá fazendo aí? O brinquedo caiu embaixo? Vai, pega ele Quer que eu pegue pra você? Ah, sua cachorrinha é doida Ah, sua cachorrinha é doida Pera aí que eu vou dar uma surra nessa bunda Pera aí que eu vou dar um couro Pera aí que eu vou dar um couro nessa bunda Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou dar uma surra Pera aí que eu vou dar Ah, sua cachorrinha é doida Pera aí Pera aí Pera aí Escondeu de mamãe? Mamãe que eu vou dar uma surra Vem cá pra dar uma surra Vem cá pra dar um couro na bunda Vem cá pra dar um couro nessa bunda sua Vem cá pra dar um couro nessa bunda sua Vem cá pra dar um couro na bunda sua Vem, vem, vem pra dar um acurra Vem Sua descalada 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 Descalada